E logo de manhã, fomei o primeiro do dia Deu um abraço na minha veinha Correi pela janela, cadê minha narra? Os caras levaram a mancha Tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corre Cê levou meu pão de cada dia Pancadão, pancadão, pancadão Minha nave jogada na mata Sem a frente toda defenada E a matava nesse cemitério Onde o GPS não me paga Num lugar que mal entra a polícia Fui ligado na minha quebrada Tava ódio de ver essa filha Mas graças a Deus veio, achei Eu 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 achei Não adianta copiar Quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo tem Todo mundo tem Pancadão Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Pancadão 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 E logo de manhã Meio primeiro do dia Deu um abraço na minha verinha Correi pela janela, cadê minha narra? Os caras levaram uma bicha, tava indo pra minha correria Quando os caras atrasaram meu corpo, cê levou meu pão de cada dia Mais e menos de um dia Minha nave jogada na mata, sem a frente toda defendada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não pegava Num lugar que mal é da polícia, fui ligado na minha quebrada Dá um ódio de ver essa fita, mas graças a Deus eu achei Eu achei Eu achei Mas só tudo sorrisse, produzindo reggae em alta qualidade Minha nave jogada na mata, sem a frente toda defendada E ela tava nesse cemitério, onde o GPS não pegava Num lugar que mal é da polícia, fui ligado na minha quebrada Dá um ódio de ver essa fita, mas graças a Deus eu achei 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 Eu achei